E pelo visto, esse não foi o único boletim de ocorrência na região da Zona da Mata Mineira. Uma tentativa de homicídio entre pai e filho, além de outros destaques. A tentativa de homicídio foi na Vila Formosa, área rural de Manhã Sul. Equipes da Polícia Militar apreenderam a faca e um pedestal de microfone. Um homem de 36 anos fez do equipamento como se fosse uma arma para agredir o filho, um adolescente de 16 anos. Os militares depararam com a faca suja de sangue e o homem com três perfurações. A arma e o adolescente foram encaminhados à delegacia.